Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. O sábado 17 de dezembro foi marcado pelas homenagens ao jovem Jefferson Carvalho Cardoso, de 25 anos, encontrado morto próximo a uma serraria na rua 13 de Maio. Amigos, colegas de trabalho e familiares prestaram homenagens ao jovem, que ficou desaparecido por três dias. Após o carro em que Jefferson trabalhava ter sido usado no assassinato de Ivan Severo e depois encontrado incendiado no interior de Taras. Motociclistas e taxistas acompanharam a chegada do corpo pela ERS 717 até a funerária onde foi realizado o velório do jovem. Depois, em cortejo, o corpo foi conduzido até o cemitério municipal, onde as últimas homenagens foram prestadas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti